Tá aí portanto a copinha ontem teve América e Ituano 3 a 0 pra equipe do América Mineiro sobre a equipe do Ituano vencendo portanto ontem seu jogo e se classificando pra semifinal a equipe do Itu... a equipe do América né contra a equipe do Ituano a equipe do América vai enfrentar a equipe do Santos que também ontem venceu seu jogo viu Samuel Sintra a gente tem as imagens aqui no JR23 vamos a elas tá aqui ó, vamos lá, maravilha o Santos venceu ontem de virada também a equipe do Fortaleza por 2 a 1 tomou esse gol aí de cabeça, cruzamento na área e depois o Peixe foi buscar de virada o resultado vencendo por 2 a 1 seu jogo ontem contra a forte equipe do Fortaleza que vinha fazendo uma copinha até aqui praticamente impecável impecável, impecável né meu e não teve jeito, acabou dando aí portanto o show de bola do Santos que vai aí pra sua semifinal mais um ano consecutivo o Santos que também é vice-campeão perdeu pro Palmeiras um ano passado né na copinha e busca esse ano aí portanto a sua estreia né o seu título né vamos ver se consegue vencer agora a semifinal pra poder chegar até a final muito provavelmente contra a equipe do Palmeiras a gente vai aguardar e vai trazer também na semana que vem todos esses resultados aqui no JR23 3 3 3 3